Alô Brasil! Mais um vídeo, mais um vídeo da alegria. O vídeo de hoje era uma necessidade que eu tinha, entendeu? De me redimir com certos produtos aqui, que se chama Paguei a Língua. Aquele vídeo onde você, menina, pensa mal dos produtos, você fala, meu Deus do céu, não vou nem testar. Que deve ser uma porcaria a tua hora que você vai lá e testa e fala, putz grila, produto era top, tão me sentindo culpada, quero pedir perdão, entendeu? Como se fosse um colho que é uma cilada abina ao contrário, que você achava que era ruim. Você testa e fala, meu Deus, produto show, produto show. Então, simbora Brasil, vamos mostrar de produtos que eu tinha um preconceito, que eu falava, deve ser péssimo. Meu Deus do céu, nem quero testar. Ata hora que eu testo e falo, meu Deus do céu, me dá cá um abraço. Me dá cá um abraço. Simbora Brasil! O preconceito é uma coisa safada, minha amiga, é uma coisa safada. E todos nós temos um pouquinho disso em algum grau, assim, não só contra pessoas, mas também às vezes contra marcas e produtos ou contra situações, inclusive. E eu sou uma pessoa dessa, Brasil. Eu sou uma pessoa dessa que tem o preconceito. A gente tem mania de ter aquele conceito antes de conhecer, né? O pré-conceito. E aí eu quero falar logo do primeiro produto, que na verdade é uma marca, que eu vou começar, que é a Salon Line. Sim, Joyce, hoje, embaixadora de Salon Line, vai contar uma história pra vocês de como eu tinha preconceito com a marca e eu nunca quis testar. Vocês acreditam que a Salon Line cota pra ser embaixadora deles desde o ano passado, 2018, menina? Eu podia já, desde o ano passado, estar trabalhando com eles. Mas por um pré-conceito meu, eu não queria, menina, eu não queria nem testar. Acredita, Brasil, me sinto ridícula hoje, aí tinha essa necessidade de me contar essa história. Não sei se talvez por ser uma marca de produtos muito baratinhos, e aí você já meio que associar, não sei não, né? Como é que uma máscara de 14 reais ali vai fazer grandes coisas por mim, né? Você meio que fica assim. Outra coisa também é porque eu só via cachadas falando da marca, então eu pensava que pra lisas não ia ter grandes coisas. E meu cabelo é muito oleoso, meio que sei lá, eu pensava cachadas, não sei por quê. Mas eu associava a galera do cabelo cachado e crespo com o cabelo seco, e eu que tenho o cabelo liso, assim, óleo puro, não ia ter nada assim que me salvasse. Então, menina, eu não queria nem testar. Mas aí, ano passado, ou mais pro meio do ano, a Jana, minha amiga, se tornou embaixadora da Salon Line, começou a testar vários produtos, e ela me falava muitas coisas também, tanto ela quanto a Mari também, que acabava testando, porque a Jana tinha os produtos, elas iam testando, até que elas me deram o shampoo. Quem me segue aí faz um tempo lembra, porque foi quando eu testei, Brasil, o shampoo pra cabelo misto, até não era nem o de cabelo oleoso, que eu via a limpeza profunda que ele fazia, foi que o olho brilhou. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que testar mais coisa dessa marca, porque Joyce estava sendo preconceituosa, Joyce estava sendo até só ridícula. Primeiro produto que eu quero falar é esse aqui, que é o meu Liso Detox, que é pra galera que tem o cabelo misto oleoso. Gente do céu, é uma vida antes e é uma vida depois, entendeu? É uma maravilha. Gente, cheirinho de limão que alegra o peito, ele retira muito a oleosidade do couro cabeludo. Gente, é de uso diário, é um shampoo incrível, tem um super preço. O Victor vai colocar aqui, né, mano? Coloca os preços aí pra galera. Depois eu fui testar o SOS Bomba, que é esse aqui. O meu inclusive tá pelas últimas, que é um shampoo inclusive preto, né? Queria mostrar pro Brasil, mas ele realmente tá pelas últimas, mano. E ele é um shampoo detox, que retira super oleosidade do cabelo também. Tanto que nem fala que é pra uso diário aqui, mas eu uso mesmo todos os dias. Maravilhoso. Gente, esse aqui retira oleosidade que é uma loucura. Pra retirar mais do que o meu liso detox. Então, vamos colocar aqui que esse retira oleosidade, esse retira muito mais. Que ele é uma loucura e tem um super preço. Aí, eu fui testar a linha Maria Natureza, que é a linha vegana de Salon Line. Apesar de vários produtos não serem da linha Maria Natureza e serem veganos também. Essa linha aqui é uma linha vegana. E por ser um shampoo que não é indicado pra quem tem cabelo oleoso, tá falando aqui, para todos os tipos de cabelo, os dois, né? Tanto olhos milenares quanto festival das flores. Mas eu achei que não ia limpar tão bem. Até eu falei, meu Deus do céu, mas aí também como é que eu vou ser embaixadora da marca e eu só ter dois shampoos pra usar? Que são os dois detox, né? Aí eu vou ficar falando só de dois shampoos? Aí que negócio estranho é esse, né? Mas fui testar ali, meia descrito. Menina, menina. Quem me segue no Instagram já me viu falando. Quando eu lavei meus cabelos, o primeiro que eu testei foi esse aqui, o festival das flores. Gente, ele limpa o cabelo muito... Olha, de todos, se eu for botar numa escala aqui do que retira mais oleosidade, em primeiro lugar são eles, retiram mais oleosidade. Depois o SOS Boa e depois o meu Liso Detox. Tamanha loucura, menina, da limpeza profunda que esses shampoos fazem. Tanto que eles prometem brilho, eu acho que exatamente porque eles retiram muito bem a oleosidade e o sebo em excesso aqui do couro cabeludo e dos fios. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Vai, beleza. Aí eu quero falar mais de um produto aqui. Vou falar mais de dois, que eu tô descontrolada e tudo mais. Essa máscara aqui, ó, que é a máscara da SOS Boa Detox, tá vendo? Que é parzinho desse shampoo. Primeiro eu vou mostrar a cor. Menina, uma máscara preta, né? Até assusta a gente assim. Cheirinho maravilhoso. E aí, quando você olha o produto que você dá uma lida, fala, não pesa, pode testar. Para cabelos mistos e oleosos. Tudo que eu já testei na vida de condicionadores e máscaras para cabelos oleosos são uma porcaria, falou, mas é uma porcaria assim que, não de ruim, mas é porque é uma necessidade. Porque a galera que tem o cabelo oleoso não quer que hidrate tanto as pontas. Então, geralmente, eu nunca usava condicionador para cabelo oleoso que fazia par, porque eu sentia que não condicionava nada. Que era a mesma coisa de não ter passado nada. Mas, menina, esse aqui derrete o cabelo. Cara, a primeira máscara para cabelo oleoso que eu uso, que deixa o cabelo macio, que você desacredita, minha amiga. Não, sério, Brasil, surreal. Agora, eu quero falar de uma linha aqui, que eu vou deixar para depois essa aqui, né? Mas é só porque eu queria muito falar, gente, a linha de argã da Salon Line. Deus me perdoa, Deus, por eu ter julgado sem testar uma pessoa ridícula, eu fui. Gente, a linha de argã da Salon Line. Ai, meu Deus, amor, esse cheiro é fogo, né? Eu lavei o cabelo com essa linha, inclusive, hoje, com a máscara. Na verdade, eu usei o SOS Bomba e usei a máscara de argã. Tanto que a minha já está pela metade. Será que dá para ver? Por causa da luz, não dá para a galera ver. Gente do céu, vocês vão ver como ela tem o melhor cheiro do mundo. Adivinha que cheiro ela tem? Amaciante. Duvido que alguém fale. Gente, é um cheiro de amaciante, mas do melhor amaciante que existe, Bratão. Gente do céu, se você puder ir numa perfumaria, pegar essa máscara aqui, ó, só cheira. Só faz isso, só você vai abrir o pote e vai cheirar. Não tem como você não levar isso aqui na hora. O cheiro é maravilhoso, ela derrete o cabelo. Menino, o cabelo fica assim, eu não amaciço que você desacredita. É dali a meu liso de argã. E aí é isso, minha gente. E aí é isso, entendeu? Eu paguei mesmo a língua. Hoje eu amo, eu sou pessoa doente, sou o Salon Line. Estou abraçada com a Salon Line. Queria pedir desculpa, inclusive, entendeu? Pessoa ridícula que eu fui. Vamos para o próximo. Próximo produto, também é um preconceito safado, né? Que a gente tem. E esse aqui, inclusive, tem resenha no canal. Já fiz resenha, então depois eu vou linkar a resenha para a galera assistir. Que é a base da Avon aqui, essa Avon True Flawless. Gente do céu, mas quando eu fui testar... Eu preciso contar essa história porque eu me sinto mal, Brasil, me sinto mal. Quando eu pedi essa base, eu peguei com o Fefo, inclusive, emprestado. Porque na época a galera da Avon não me mandava nada. Acho que devido a vários corres que é uma cilada abino, que a gente já fez com a Avon. Então eu não recebi os produtos. O Fefo tinha a base, eu pedi emprestada para ele. Gente, juro para vocês, mas eu quero cair dura aqui. Eu pedi emprestada para ele pensando em fazer um corre com a cilada abino. Sim, me sinto mal, me sinto pessoa ridícula. Porque de tanto a Avon fazer bases erradas e tudo mais, eu não gostava, as bases saírem daquele jeitinho lá que a gente já sabe. De escorrer eu já pensava que era um outro lançamento que ia ser a bala, que ia escorrer e a gente ia fazer o grande corre com a cilada abino. Todo mundo ia rir e era uma loucura. Menina, até que eu fui testar a base. E aí eu só tinha elogios para fazer para a Avon, entendeu? Porque é uma base incrível. Se você não testou ainda ou não assistiu a resenha, assista. Porque olha, para a galera da pele oleosa, mas vale muito. É uma base, gente, cobertura show. Não escorre, deixa uma pele linda. Olha, mas eu não tenho o que falar. A gente só realmente tem que pedir aquela desculpa, entendeu? E falar para a galera testar. Porque... Que base, né, Luan? Não, gente do céu. A gente não pode ser pessoa ridícula, né? A gente é pessoa ridícula. Olha, mas eu queria não pegar a base, mas não corre com a cilada abino. E agora eu mando a base? Esse aqui me sinto mal. Me sinto mal, amor. Dá até um negócio... Todos esses aqui a gente fica sentindo mal, né? Mas aqui, ó... Eu vou levantar um negócio que vocês vão rir. E você também tem esse preconceito, eu tenho certeza. E eu julguei. Você julgou? Vamos contar essa história. Meu irmão aqui em casa foi o primeiro a ter uma escova... Meu irmão é aquela pessoa a fogo de palha. A gente também tem que falar. Sabe essas cabeças de Star Wars? Que você compra uma revista, você dá mais 40 reais e você tem essas cabeças de Star Wars. Meu irmão tem todas. Quer dizer, tudo ele é assim, fogo de palha. Ele tem uma caixa ali que ele tem todas as cabeças de Star Wars. Depois eram carros, né? Teve uma época que ele inventou que ele ia emagrecer. Comprou 3 livros pra emagrecer. Não leu nenhum. Aí teve a época dele do cubo mágico. Menina, ele tinha cubo mágico. Ele tinha uns 20 cubos mágicos. 20! Ele comprava pela internet. Não esses cubos mágicos baratos. Eram cubos mágicos caros. Então você vai pra pessoa fogo de palha. E aí ele quis que quis uma escova elétrica. Comprou a escova elétrica. Ok? E a gente tirava um sarro dele aqui em casa. Minha gente. Ah, Femaria. Vai indo. Ei, lá vai o Bruno, né? É que ele não sabe onde gastar o dinheiro dele, mãe. Por isso que ele tá comprando uma escova elétrica. É preguiça de fazer assim, né? O pessoal tem preguiça de fazer assim. E tá comprando uma escova elétrica porque é o auge do preguiçoso, né? Qual que é o auge do preguiçoso? É você apertar um botão e deixar a escova escovar. Porque você, menina do céu, você não pode movimentar o braço. Fala, amor. O Vitor falava isso. É verdade. Lembra da viagem? Eu até falei isso com o Gleibson. Todo mundo tirava sarro, cara. Todo mundo tirava sarro. Beleza. Aí eu ganhei, ganhei. Porque eu não ia ter coragem de comprar. Porque pra mim era um negócio ridículo. Imagina eu dar meu dinheiro pra eu comprar um negócio desse que eu julgava péssimo. Ganhei da galera de Oral B essa escova. Putz grila. Não, fala, amor. Putz grila. A escova é tão boa que eu e o Vitor a gente usa a mesma escova porque os dois querem usar. Você não quer contar, amor, pro Brasil? Já contei. Brasil do céu. Sabe quando você vai no dentista e você faz aquela limpeza e o dente fica lisinho? Que você desacredita? Menina, como se todas as vezes o dente ficasse lisinho. Menina, uma escovação profunda aqui. Olha, sem brincadeira. Real esse negócio aí. Não vamos mais julgar a galera da escova elétrica não. Porque é uma loucura. Olha, se você não tiver coragem de comprar, você vai pegar a escova de alguém elétrica que tem. O dente fica lisinho. Cara, olha, menina. Você tem que imaginar que você nunca ia conseguir fazer esse tanto de rotação com a mão. Nem se eu fosse de flash, né? Não ia conseguir. Testa esse negócio aqui se você tiver oportunidade. Um dia você vai investir esse dinheiro. Você vai falar... Você fica mais tempo escovando com a escova elétrica do que com a escova de mão. Exato. Porque como é um negócio muito bom, você quer pegar cada dente. Menina, fica liso. Se o dente ficar num liso, você desacredita. Amor, não vou nem falar que o negócio é uma loucura. E não é porque eu sou embaixadora do oral B. Não é? Tenho que deixar isso claro porque eu não tô falando dessa escova. Tem outras aí, não tem? Testa uma escova dessa. Testa uma escova elétrica aí, minha amiga. Depois você vem me escrever e me fala o que aconteceu se você não tá se sentindo mal por ter julgado. Você já julgou, tenho certeza. Próxima coisa que eu julgava, eu não tenho aqui pra mostrar. Mas o Vitor vai botar aqui na minha mão. Um quibe cru. Gente do céu, como eu julguei. Amor, desculpa. Como eu fui julgado, hein? Nossa, amor, desculpa. Gente do céu, eu falava, meu Deus do céu, tá comendo a carne crua. Ah, que nojo. Você é doido, vou comendo a carne crua. Praticamente tá aí vivo o boi, cara. Que nojo. O Vitor comia quibe cru, ele e minha sogra. E eu bem do lado comendo mais firra, né? Porque a gente ia no árabe, eu bem comia mais firra. E não queria experimentar. Eu não queria nem provar. Deus, que livre. Que negócio. Gente, tá comendo... O bagulho tá vivo, ó. Carne ali vermelha. Falei, não, 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 não. Eu não consigo. Julgava quem comeu. Falei, gente do céu, essa galera não é muito certa. Acho que deve ter uma tendência meio ali, né? Psicopata. Canibal. Canibal, pessoal. Pra comer essa bagaça crua, entendeu? Mesmo eu comendo sashimi. Não é? Porque a gente é ridículo. Faltou o detalhe aqui. Com o peixe cru, mas a carne crua era ridícula, entendeu? Não, e confesso, a primeira vez que eu provei, não gostei muito. Porque quando você vai provar o negócio já com a cabeça assim, o negócio meio que vira um bolo aqui na boca, entendeu? E você engole meio que assim, a força, entendeu? Mas eu não tinha gostado a primeira vez. Só que aí, de tanto o Vitor comia a menina, como se ele estivesse comendo um Big Mac. Tem que detalhar isso. Parecia, cara, um Big Mac, Brasil. Tamanho sabor ali. Aí ele botava um homus ali em cima. Eu falei, meu Deus do céu. Fui querer provar de novo depois de anos. Porque a gente tá junto há sete anos. Então você pode pensar aí que nos quatro primeiros anos de namoro, cinco, cinco até. Me julgava. Eu julgava. Julgava esse menino. Aí fui provar mais vezes. Menina, magicamente, o negócio se transforma num sabor dos deuses. E a gente come Big Macro agora toda semana. Acho que umas duas vezes na semana até. Uma vez na semana. Gente do céu, que negócio gostoso, Brasil. E aí agora a gente... Aí temos esse julgamento aqui em casa. Porque Maria... Eita, comendo esse negócio cru. Eu... Ela faz bem isso. Eu, hein? E aí no sashimi ela tá lá se esbaldando. Vocês vão ver daqui a um tempo. Que não tá mais... Eu nem quero que ela goste. Que vai acabar o Big Macro. É caro. Gente, sério. Vamos parar de julgar. Vamos provar as coisas aí. Que a gente tá deixando de comer. Tamo deixando de ser feliz. Pra fechar agora, hein? Pra fechar com cinco coisas. Vamos lá, gente. Eu tenho que mostrar um protetor solar. Que eu testei. Que vende aqui no Brasil. Não é nacional. Porque a empresa é espanhola. Mas vende aqui no Brasil. E eu testei descrente. A galera falou. Já tem que testar o Sdim Fusion Water. Porque ele é sequinho. Você vai ficar enlouquecida. Pra pele oleosa. Ele é incrível. Gente, eu não comprava ele. Porque eu já tinha certeza que ele não ia ser grandes coisas. Eu não queria gastar meu dinheiro. E eu sou... Sou essa pessoa ridícula, né amor? Não quero gastar meu dinheiro quando eu acho que o negócio é ruim. Então, eu só testei ele quando a galera da Sdim me mandou. Entendeu? Até então, eu nunca... Por que que eu pensava assim? Porque falava a mesma coisa que o da Datina também, né amor? Tem essa. Ah, tem que testar o tal da Datina lá, que é uma loucura. Aí, a Datina me mandava um monte de coisa. Lembra? Nunca mais recebi nada da Datina. Aí, eu testei aquele protetor solar que a galera falou que era sequinho. Nina. Pesadíssimo. Péssimo. Era extra seco. Até péssimo. Tem resenha dele. Não é péssimo. Mas eu classifiquei ele como ok. Nada demais. Um protetor mediano. Entendeu? Pegaram uma raiva de mim. Nunca mais eles me mandaram coisa. Também não sei se foi isso. Beijo pra galera da Datina. A gente também enlouquece, né? Falando. Mas aí, eu testei esse aqui. Tem resenha aqui no canal. Assista a resenha. Gente, quando você passa... E aí, por que você também julga? Quando você passa, ele é molhado. Que você fala, isso aqui não vai secar nunca. Isso aqui não vai secar nunca. Isso aqui não. Comigo não. Comigo não. De repente, o bicho seca todo e fica maravilhoso na pele. E você fala, obrigada, meu Deus. Gente, testem. Você que tem a pele oleosa, vai achar uma loucura. Gente, no Brasil tem resenha aqui. Tinha que falar isso. Eu tinha que pedir essa desculpa aqui. Porque a gente guarda esse negócio dentro da gente e se daí vira um câncer depois. Vira um câncer, minha amiga. A gente não pode deixar coisa ruim aqui. Tem que extravasar. Brasil, esse foi o Paguei a Língua. Quero saber produtos e coisas que vocês também tinham preconceito. Coloca aqui embaixo. Porque eu quero descobrir coisas novas. A gente tem que parar de ser pessoa ridícula. Vamos segurar na mão do outro e vamos junto. Que a gente vai parar de ser pessoa ridícula. Vamos testar coisas aí. Seja o galante. Vamos ter o coração limpo, coração aberto para a sua mente alegria. Coloca aqui embaixo produtos de vocês que eu quero saber. Me avise se vocês gostaram e querem que eu traga mais produtos. Porque o que não falta é coisa. Entendeu? Que eu achava ruim e hoje estou lá abraçada com ele. Beijo Brasil. E até a próxima.